No vídeo de hoje eu vou sobreviver a apenas um bloco, só que com uma addon de Naruto, galera, sim mano! Esse vai ser o desafio, então acompanha pra ver se eu vou conseguir completar esse meu desafio, sobrevivendo apenas um dia na addon de Naruto. Bom, já vamos começar aqui o nosso desafio em sobrevivendo apenas um... Ué... Mano, eu tô ouvindo um mega barulho. Calma, mano... Acho que esse... Cara, esse cara aqui bugou tudo, se pá... Ah não? O que é isso? Oxi! Tá bugado, né? Caraca, cara, você entrou aqui e bugou tudo, mano! Ô, mano... O quê? Pô, achei que era o Guerra aqui, véi! Como assim? Que Guerra, mano? Ela tava atrasada pro Guerra, mano! Bom, tá... Aqui não é o Guerra, com certeza não é o Guerra. Meu Deus, já caiu já? É, eu já caí, velho... Mas aproveitando que aqui não é o Guerra... Bom, eu quero fazer algo contigo, véi... Eu tô sobrevivendo apenas um bloco aqui na Naruto, tá ligado? Na Naruto Craft. E vamos fazer um desafio, então? Bora, bora, manda aí. Ó, aqui é a Naruto Craft. Se cria... Calma, se cria, se cria, se cria, se cria... Ah, tá, beleza, beleza. Se cria. Beleza? Bom, eu vou ser Ryuga. Ah, vou ser Uchiha, né? Pronto. Uchiha, Ryuga, pá. Pronto. Beleza, etc. Essa daqui é a adon de Naruto. Tem vários modos onde você pode comprar os seus modos, fazer suas missões e etc. Bom, Naruto Craft. Eu acho que vocês já sabem qual adon é essa. Beleza, Puck. Já que você entrou aqui, vamos fazer um desafio. A gente vai ter 15 minutos pra ficar forte. Não, 10 minutos pra ficar forte. 10? É, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Vai tá fácil ainda. Então, e depois a gente vai tirar uma batalha, lembrando. Ah, beleza. Então, vamos tirar uma batalha. Quebra isso daí, quebra isso daí, quebra isso daí. Beleza. Ah, mano, isso aqui é o complicado. Você quebra e não vem nada. Cara, parece até trouxagem, né? Olha, 3 pedras seguidas, mano. Ah, mano, é mancada, velho, é mancada. Ah, não. As 3 pedras seguidas... Nossa, aprendi a falar primeiro. Mano, basta. Essas 3 pedras seguidas... Meu Deus, não dá, não dá. Não, eu acho que é meme, eu acho que é meme. Se vir mais um é meme. Ah, tá. Tá. Mas é estranho, o que que é isso aí? 5 pedras, 5 likes, hein, galera. Boca porco. Hum, gasta dinheiro, mano. Cara, eu acho que eu comecei a entender aqui o mundo, cara. Quebra aí, beleza? Tá, vamos ver aqui. Ah, invocar a raposa. Tá, vem o corpo. Mano, eu achei que o porco é de base, velho. Eu achei muito que esse porquinho é de base. Porquinho, não vai de base. Não morra, os porquinhos. Beleza. Quebra, quebra, quebra. Quebra tudo aí, quebra tudo aí. Cara, vamos fazer um espacinho. Se esse porco ajudar, sim. Vamos fazer... Não! É, não foi pra mim. Cara, você matou o nosso único alimento. Bom, a gente... Não, não vou nem falar nada. Deixa que... Mano, a gente se matou o nosso único alimento, tá? Não tem problema, não. E o bicho pulo também tá na minha frente, mano. É, vamos fazer um espacinho legal. Eu tive a ideia de fazer um espacinho legal. Depois começar a farmar nessa Adam. Porque essa Adam a gente farma, bom, com o mob, tá ligado? Hum, com missões, né? Uhum. Eu preciso só de mais uma madeira, é o que eu preciso, mano. Uma madeira, velho. Vai vir agora, vai vir agora. Não, espero, 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 espero. O bicho vindo, moleque. Ah, vai do lado. Olha a madeira aí, olha a madeira aí, olha a madeira aí. Beleza. Madeira em formato de carvão. Não, vai vir a madeira agora. Você quer apostar quanto que vai vir? Ó. Cara, eu quero apostar um modo. Um e... Modo, não tem como eu te dar um modo, velho. É, não tem como... Ah, o que que eu falei? Eu não querrei na minha vida, mano. Eu não querrei na minha vida. Eu teria perdido. Ó, duas seguidas. Não, essa é a minha, por favor. Cara, por que você vai pegar madeira também, velho? Ainda você tem que compartilhar as coisas, mano. E depois fazer uma batalha, né? É, então, a gente agora tem que se ajudar. Mano, eu tô com bastante madeira. Eu tô com... Continua quebrando. Ó. Calma, calma. Carvão. Mano, você consegue aumentar um tamanho? Eu preciso de pegar muita, muita, sabe o que é? Aumentei. Ah. Eu preciso de muita terra, mano. Pra mandar bem real, eu preciso de terra. Por quê? Porque eu vou fazer uma linha de treinamento, mano. Calma. É, mano. Pra gente derrotar os mob. Eu já até sei o que você quer fazer. Pra gente derrotar os mob. Calma. Sim, sim. Aí. Eu acho que com isso daqui já é o suficiente, mano. Pra mandar bem real. Deixa eu pegar essa madeira aqui, então. Bom, tem que ser dois. Tá, vou fazer por dois aqui, ó. Calma, faz assim. Ah, não. O quê? Veio pedra de novo. Hum, quase. Aí, ó. A terra pra você. Valeu, valeu. Cadê? Cadê? Tá. E a gente vai fazer aqui, ó. Ó. Faz um caminho. Nossa, você me deu duas terras, mano. É o que eu consigo ter. Duas terras, mano. Beleza. Tá. Ah, esse porcôncio aí. Mano, eu acho que... Será que a gente... Hum... Ia falar, será que a gente faz um machado? Mas eu acho que não é bom gastar com esse equipamento, né? Então, ó. Pega a pedra aí. Pega a pedra aí. Pega a pedra aí. Pera, sinceramente, eu acho que não, mano. Então, faz um... Você pegou duas madeiras minhas? Peguei. Ah, tranquilo. Eu vou cair! Aí, GG. Beleza. Agora vai ser a hora. Cara, eu vou fazer uma picareta primeiro. Mano, então. Eu vou fazer uma espada já, velho. Porque eu já... Ó, já consigo pegar esses ferros aqui, ó. Então, por isso que eu já te dei os negócios. Pra você já pegar esses ferros, tá ligado? Por isso que eu já te dei as ferras. Eu acho. Não, 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 não. Não quero, não. Ó. Beleza. Missões, pá. Missões. Cara, o problema é esse assim. Pauzinho. Eu não sei se eu vou conseguir pegar TP. Derrubando ele daquele jeito, não. Modos. Beacogã, vamos ver. Não vou ter TP desse, daquele jeito, não. É. Pô, ele tá aqui. Tá, vamos lá, vamos lá. Cara, eu vou tentar fazer de tudo pra derrotar esse Iruka. Com essa espadinha aqui de madeira, mano. Vamos lá. Se eu conseguir derrotar o Iruka com essa espadinha de madeira, minha tropa, eu já vou comprar meu primeiro modo, mano. Beleza. Nossa, mas esse Iruka aqui tem quantos de vida, véi? Bom, até porque eu tô fraco também de início. Aí, Iruka morreu. Ryuga. Modos. Beacogã. Ah! Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Consegui, ó. Beacogã. E pra evoluir, mil de despertar. Pelo menos eu tô com o Beacogã já, cara. Tô com o Beacogã. Cara, a gente pode fazer uma troca, tá ligado? Cada um faz três missões e depois muda. É, pode ser, mano. Beleza. Ó, já tô lutando aqui contra o Mizuki, mano. Eu não tenho que ver o quanto esse Mizuki dá de TP. Cara, você quer colocar a regra que tem que zerar o modo história ou pode, tipo, seguir a linha do modo história ou pode pular missão? Tipo, se quiser já ir pra 20, tá ligado? Nossa, aqui... Cara, eu acho melhor pular missão, né? Nossa! Nossa! Ah, o Kakashi... Ele caiu. Ele caiu? Bom, se aqui eu contar pra mim é o que importa, tá ligado? Você acha melhor pular missão? Bom, eu acho, mano. Porque se o Iruka tá tão forte, mano... Não, pra ser bem sincero, eu não achei o Iruka. Iruka? Eu não achei o Iruka forte, não. Mano, você tem pedra aí? Tenho... Tenho... Deixa eu ver. É pra essa picareta. Tenho três. Ó, quebra aqui. Ah, GG. Tá, é pra essa picareta aí, é pra essa picareta aí. Quebra, quebra esse euro, quebra esse euro aí, quebra esse euro aí. Tá, acho que foi pra você agora já. Não, é, foi pra mim, foi pra mim. Não tem problema, não. Beleza, peguei aqui, fiz uma espada. Cara, é bom a gente aumentar isso daqui também, mano. Tá bem curtinho no nosso espaço. É. Tá bem curtinho. Eu vou deixar dois. Vou, 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 vou. Vai quebrar. Pedra, muita pedra. Pedra, mano. Que GG, velho. Bom, a gente pode guardar pra fazer uma fornalha já. Sim, sim. Beleza? Ó, veio outra vaca. Mano, a gente tem que aumentar isso daqui, velho. Tá muito pequeno. Tá muito pequeno, tá muito pequeno, tá muito pequeno mesmo. Tá, tipo, o extremo de pequeno. Cara, você consegue aumentar isso daqui, velho? Calma, eu, acabou meus blocos. Tá, ó. Mas vou aumentar um pra cá. Fiz aqui uma fornalha. Ó, aqui tá uma fornalha ali. Não, mais. Olha o que. Já tem aí na fornalha. Carvão? Olha lá. Carvão e ferro. Ah, GG, mano. Bom, vou aumentando isso daqui. Cara, tô seriamente, eu vou fazer, sabe o quê? Uma, uma machada de madeira, mano. Ah, é bom, mano. Eu vou fazer uma machada de madeira, mano. Senão, é muito chato. Ah, olha. O quê? A vaca quase que eu mato a vaca. E ela caiu, beleza. É, então. Tem ferro aí? Uh, diamante, hein? Diamante. Diamante, nice. Diamante, hein? Diamante, hein? É, mano. Tá começando a fluir as coisas. Cara, mas pra mandar bem é real, mano. Eu não tô me preocupando muito com isso, não. Tô me preocupando mais com farms, velho. É, eu também tô, mano. Tô me preocupando mais com farms, mano. Beleza. É, eu tô me preocupando mais com farms. Ó, mais ferro, mais ferro. Será que se a gente ia spawnar e jogar eles pro void, será que dá um tapa nesse? Será que conta? Cara, pra mandar bem a realzinha, eu não sei, velho. Nossa. É, você morreu pro Haku. Pra mandar bem a realzinha, mano, eu não sei. Mas pode ser que sim. Pode ser que sim. Deixa eu ver, eu vou testar. Tá, não vou nem pegar o Sharingan. Eu vou passar tudo pra me pegar o Manga Kyo já, mano. E tem como pular assim? Eu acho que não, né? Eu acho que não, mano. Mas eu posso testar. Eu posso testar. Ó. Mano, eu vou derrotar 5 Sasuke e vou ver se eu consigo pegar. Até porque o Sasuke... Não, na real, eu acho que pro meu clã, 5 Sasuke não é o suficiente. Modos, 4.000. Sasuke dá 900 de TP. 900 mais 900, 1.800. 1.800 mais 1.800. 3.600. 3.600. 4.600. Eu tenho que matar... Tá, eu tenho que matar... Papo de 8 Sasuke, mano. 2. Você viu a matemática? Olha aqui pra mim. Calma, calma. 4. Mano, eu vou spawnar só 6 pra não bugar, tá ligado? 5. Aí, ó. Aí, 6. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, se você quiser eu posso te ajudar a matar. O que é isso? Ah, você tá com Sharingan? Não, eu tô de Byakugan, véi. Não precisa não, não precisa não. Beleza, beleza. Eu tô de Byakugan. Cara, e eu vou ver se eu consigo comprar diretão. Se eu conseguir comprar diretão, vai ser uma conquista muito boa, mano. Vai mandar bem a real, véi. Beleza, vamos ver aqui. É, Jutsu não, cara. Quase comprei Jutsu. Modos, Tensei Gun. Veio? Caraca, moleque. O que foi? Olha pra mim. Dá pra comprar esse Gito? Dá, dá pra comprar diretão, mano. Caraca. Você viu que GG agora... Mano, deixa eu ver se eu consigo pelo menos evoluir isso daqui. Se eu conseguir evoluir... Evolui! Eita. Moleque, eu tô muito forte, eu tô muito forte, eu tô muito forte, eu tô muito forte. Agora vai ser só spawnar mais bichos aqui, mano. Mas eu tô muito forte. Cara, eu spawnei muito o Sasuke aqui, véi. Se eu não conseguir... Nossa, eu tô dando hit aqui no Sasuke. Menos na Haku. A Haku é mais forte que o Sasuke. Caraca, mano. É, tipo, é muito estranho. A missão 3 ser mais forte do que outras missões ali. Ah, pra que eu tô pegando isso? Lembrei, lembrei, lembrei. Eu tô pegando isso daqui pra pegar aqui, missões SS. Bom. Não, próximo. Ixi, consegui. GG. Deixa eu matar mais um... Cara, agora aqui eu vou ficar no PVP eterno, mano. Você tá matando quem? O Ishiki. Nossa, já? Aham, Ishiki. Você quer uma ajuda ou nada? Não, não, não. Preciso de ajuda não, véi. Não, beleza. Preciso de ajuda não. Mas eu vou ficar aqui. Derrotando o Ishiki. Não demora. Cara, eu finalmente matei esse maldito, mano. Ele dropou algo muito interessante. É sério, o Hulk. Eu já tô... Olha pra mim. O quê? Ah, você já tá assim. Já. Cara, legal, mano. Eu quero crescer mais um pouco essa ilha. Ah, você ainda tem o Suzano pra equipar. É, mano. Putz... Você demorou tanto pra matar o Ishiki, mano. Uhum. Eu lembrei de uma coisa. Cara, primeiramente, vou aumentar essa ilha aqui que tá... É. Tá uma vergonha a gente ficar numa ilha desse assim. Cara, eu vou quebrar esse negócio aqui e depois a gente faz um melhor. Pode ser? Uhum. Não, e eu... Esse de farmes aqui. Tá, é que eu preciso de defesa também, tá ligado? Porque isso daqui vem aqui. Eu preciso de algo que venha aqui, tá ligado? No meu peitoral. Algo que venha no meu peitoral... Vamos ver se eu consigo... Ó, vou tirar isso. Você tem pedra? Isso, pedra eu tenho oito. Troca um três, por favor. Vamos ver. Uhum. Calma aí, eu quero ver uma coisinha. Eu liberei algo bem interessante. Pus de leões. Vamos ver onde fica. Ah! Cara, tô começando a... Eita. Tô vendo aí, são gêmeos, né? Aqui. Aí, calma aí. Um manto. Eita. 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 E o karma. Tá, poxa. Tô começando a ficar forte, hein, Puck? Ah, você tá com karma. Ah, é verdade. Eu estique, né? Só que... Então, só que eu acho que o seu... O seu clam é mais forte que o meu, pra mandar bem a realzinha, mano. É, não sei, né? Vamos ver. Cara, eu quero ver no que mais eu posso par, pra mandar bem a real. Cara, eu tô tendo que fazer aqui uma espadinha, velho. Porque eu quero testar algo. Porque, como eu falei, a gente ainda tem um tempinho. Nesse tempinho, eu vou tentar fazer algo bem legal. Cara, eu acho que eu fiz a maior bosta aqui. Esse bicho vai ser chato pra caramba pra derrotar, mano. É, esse bicho aqui vai ser um cão pra derrotar, velho. Acho que eu fiz a pior bosta. Acho que o melhor vai ser eu aumentar o bagulho. Cara, eu não sei se você tá no seu máximo, mano. Mas então... Não, ainda não. É, eu acho que eu já vou... Eu vou desistir de lutar com esse bicho aqui. E vou aumentar a ilha. Porque eu não quero lutar com você nesse mini espaço, mano. Calma. Eu não quero lutar contra você nesse mini espaço, não. Vou ficar aumentando aqui a nossa ilha, mano. Tenta ver se você chega no seu máximo. Eu cheguei no meu máximo. Só que seu clã é privilegiado, né? Você tem mais coisa. É. É, então. Na verdade, é só o Susan, né? 40 mil Susan você vai ter, né? Tá chegando de Indra, pá. Nossa. Então. Aí me falha. Só que eu acho que eu já consigo pegar depois de matar esse bicho aqui. Tem que ver se vai dar tempo também. Ponei e pronto. Nossa, eu mato muito rápido. Cara, eu tô só aumentando aqui o tamanho da nossa ilha. Pra mandar bem a real. Tá. Porque eu não quero tirar PVP em um lugar que não tem, que o espaço seja, tipo, minúsculo. Pronto. Beleza. Cara, a gente não vai usar mais madeira, não, né? Nossa, só mais um pouco de TP. Eu acho que eu consigo pegar o nível máximo. Nível máximo? Beleza. Calma. Boa. Eu vou fazer isso daqui, galera. Que aí eu vou completando assim, ó. É, fiote. Aqui. Aqui é o rei do Minecraft, né, mano? Eu posso errar um bloco com o outro, mas eu sou o rei do Minecraft, velho. Nossa, meu moro tá até acabando, velho. Meus moros tão até acabando. Nossa, olha isso. Um tapa em cada um. É, eu também levo um tapa. Vai dar, vai dar. Deixa eu ver. Vê se você leva o Ridan em um tapa. O Ridan? Cadê ele? Tá ali, tá ali, tá ali. Aham. Viu o Ridan? Não, ele é muito forte, mano. Então, é. O Ridan já é mais embaçadinho, você viu? Ele é muito forte. Mano, vamos... Não, não. Na real, eu ia falar pra juntar nós dois pra derrotar esse cara. Cara, você tem bastante bloco? Aumenta aí o máximo que dá pra aumentar. O tempo já deu. O tempo, pra mandar bem real, o tempo deu. Só que eu não quero botar num espacinho. É, o máximo que eu gostei foi isso. É, eu não quero botar num espacinho desse, tá ligado? Tenta aumentar o máximo aí com todos os blocos que você tem, pá. Até porque nós estamos numa ilha bem cachorra, mano. Nós estamos numa ilha bem cachorra, velho. Mano, sabe qual é a ideia que eu tive, ô Paulo? Se a galera gostar, eu posso fazer uma série sobrevivendo aqui no bloco e fazer uma cidade, tá ligado? Mas Vanilla ou com o Adam? Não sei, mano. Mas já pensou pra gente fazer uma cidade, mano. Nossa, mano. Ia ser muito top. E no final tem uma guerra, tipo... É, ia ficar top, mano. Ia ficar top. Ia ficar top. Calma aí. Cara, já tá ficando uma areninha da hora. Tá ficando uma arena da hora. Tá, tá. Pera aí. Eu acho que isso daqui vai ser o último, mano. Vou mandar bem real isso daqui. Vai ser a última voltinha aqui que a gente tá. Eu acho que fica uma arena bacana. Calma. Caraca. Mano, tropinha. Vocês que estão assistindo aí o vídeo, mano, o que vocês acham que vai ganhar esse embate, mano? O Ryuga ou o Tiha, mano? Ah, eu acho que eu, né? Mano, não sei. Porque o Tiha é privilegiado. Eu escolhi o Ryuga pelo fato de não ser privilegiado. E hoje eu quero desafios, tá ligado? Eu não sou o Zóio, mas eu quero desafios, mano. Hardcore ainda. Ha, ha. Muito engraçado. Mano, mas pra mandar bem a real, acho que esse tamanho já tá legal, mano. É, eu também acho. Eu dei uma redondada aqui. Pra gente lutar, eu acho que já tá legal pra fazer a nossa batalha final, velho. Bom, vamos fazer a batalha final, então? Não, na real, vamos pegar só um pouco de bloco. E vamos cobrir pra gente não acabar caindo, velho. É, seria bom. Eu tô com bastante leve aqui, até. Então, cobre pra gente não acabar caindo, mano. Porque se a gente cair, vai ser muito chato, mano. Eu não quero cair no meio do PVP, pra mandar bem a real, mano. É, é verdade. Acho que cair no meio do PVP ia ser muito triste, mano. Porque, bom, a gente se preparou tanto e se eu cair no meio do PVP ia ser algo muito triste. Seu modo acabou. Nossa, boa, GG. E aí, eu vou conseguir tapar tudo. Eu vou conseguir tapar tudo, vou conseguir tapar tudo. Beleza? Não. Ó. Vamos fazer a luta? Bora, bora. Ai, velho. Deu pra fazer tudo? Cara, acho que deu, mano. O triste é que o meu karma não tá ativando, velho. Eu queria muito que o meu karma ativasse. É, eu fico triste em saber disso. É, fica triste sim, seu falso. Fico tristão, mano. Beleza, eu vou conseguir um gêmeos. Vamos, então? Bora, bora. Deixa eu levar todos esses bob que tá aqui. Foi mal. Foi mal, mas você tem que ir de vala. Foi mal. E foi mal. Ah, esse aqui não dá. Vamos lutar na mão? Não dá. Na mão, na mão, beleza. É, já que eu não pode ver a nossa vida. Não consegue ver? Vai. Beleza. Um, dois, três, valendo. Ai, velho. Pô, eu não consigo ver a minha vida. Tá, de combo eu tô bom. Mano, eu não consigo ver a minha vida. Beleza? Nossa, nossa, PUC. Meu Deus, mano. Nossa, PUC, é bom clicar. Nossa, ia ser bom eu ver a minha vida também. Beleza. O meu medo é ter um PVP infinito aqui. Não acho que não. Meu Deus, Crazy. Clica aí, por favor. O quê? Você que não tá clicando, fi. Tá tomando uns 10 hits seguido. Eu? Uhum. Tá bom. Toma. Ah. Mama, Sharingan. Olhe o lixo. Vou mostrar como faz. Pega a visão. Clica aí quem? Que clica aí quem? Você quase morreu, tenho certeza. Quase morri. Ai, ai. Logo eu. Ó, me bate na espadada. Vê o quanto de hits você ainda tem que me levar. Deixa eu ver. Um, dois, três. Ah, não, não. Calma, esse modo tá desativado. Vai. Ativei, ativei, ativei. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez tapas. Ah. Você fala que eu não tava clicando. Agora vê você em mim. Será que você teve que dar dez tapas? Vê eu e você? É, vai. Eu tenho que ativar. Calma, deixa eu ativar todos os meus modos. Você tá me batendo com a espada do quê? De ferro, que eu te dou peito. Espada de ferro? Beleza, então. Tá, vamos ver. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, 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 nove. É, eu acho que eu tava razoavelmente empatado. Eu acho que eu tava mais forte, até porque eu tenho três modos, mano. Sim, eu acho que você só tem dois, né? Sim, sim. Ganhou o mais inteligente, né? Mas, rapaziada, esse daqui foi sobrevivendo a apenas um bloco aqui da Naruto Craft. Se vocês querem mais vídeos como esse, comenta aí. Foi a primeira vez. Então, bom, se não ficou tão bom, peço desculpa. E se eu não estiver tão animado, também peço desculpa, porque agora é cinco e meia da manhã, tá ligado? Então, praticamente é isso. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.